E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa porque, mano, consegui aqui, né, entrar na casa do Rudine e do Diogo. Vocês viram aí, em um vídeo anterior aqui, dessa viagem que eu tô fazendo, que eu vim na casa deles, né, eu avisei que tava vindo pra São Paulo, que ia passar uns dois, três dias aqui com eles, só que eu não avisei quando que eu ia chegar aqui, porque no primeiro dia eu dormi lá na casa do Ronaldo. E aí, mano, a gente meio que perdeu o contato, né, naquele tempo, porque no dia que eu dormi lá na casa do Ronaldo, eu fiz várias coisas, né, eu fui na loja Tatuante Pé Conceito, fui no Tecar, andei, meu amigo, pra todo canto. E aí, mano, eu tentei chegar aqui de surpresa, tentei chegar aqui, tipo, sem avisar ninguém, porém, eu acabei quebrando a cara, né? Eu quebrei a cara, por quê, velho? Porque eu cheguei aqui, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Diogo tinha ido pra praia com a namorada dele, o Rudine tinha saído com a filha dele pra almoçar. Mano, eu falei, ferrou, agora ferrou, tá ligado? Ferrou, ferrou. Eu sei que nessa brincadeira aí, eu gastei umas duas horas, tipo, uma hora de Uber até aqui, e mais uma hora ali na frente. Aí, eu liguei pro Rudine e fui mais uma hora até encontrar eles. E aí, mano, finalmente, né, conseguimos entrar aqui, ó, na mansão aqui dos caras aqui. E, ó, aqui, tá sendo meu quartinho por enquanto. Nossa Senhora, tô de cama, mano, tá meio bagunçado. Porque eu acabei de acordar, né? E, na verdade, ali eu vou arrumar, mano, na hora que eu for embora. Minha cama, geralmente, tipo, eu não tenho esse costume de ficar dobrando, 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 sabe? Então, eu vou até, mano, até a hora de ir pra casa. O Rudine, mano, esse cara é incrível. E aí? Ó, falando pra rapaziada aqui, só batendo aquela recordação, né, mano? Tipo, eu fiquei ali na frente ali, tentando, fazer a surpresa, mas não deu nada certo. Uma hora parada aqui, depois uma hora pra chegar até onde eu tava lá. Pô, seu quarto tá zico, hein, mano? Ó, personalizado é tudo, hein? Ô, louco! A gente, você adora essa geladeira aí, né? A geladeira do Rudine, rapaziada, é um negócio louco, mano. Quem que vocês conhece que tem uma geladeira desse jeito no quarto, ó? Seguindo. É como eu morar em geladeira. Mano, isso aqui é ignorância, velho. Isso aqui é ignorância. Olha o tanto de coisa, velho. Você é louco, cerveja, água, e você nem bebe, né, mano? Não, nem bebo, mas visita que não, bebe, já acabou com tudo. Eu já tomei uma água aqui, e uma coquinha dessa, e um chocolatinho também, mano. Ai, acabou com tudo. Vai ficar no prejuízo, hein, velho. Vai ficar no prejuízo. Vou mostrar aqui pra galera aqui, que tá rolando lá pra baixo. Que tá rolando o quê lá embaixo, lá? Dia de lavagem? Dia de lavagem, lavando todas as motos, carros. Era de sexta-feira, como ontem não deu pra ver, né, que não tinha ninguém em casa, ele veio hoje, né? É, então. Vou descer lá e dar uma espiada. Vai lá, já desço lá. E também, eu vou contar pra vocês aí o motivo, né, de eu ter colocado o título aí desse vídeo, que aconteceu aí com o Audi R8, que tipo, eu tô muito triste, tô bem chateado aí pelo ocorrido, e eu tenho certeza que vocês vão entender, né? Uma notícia assim, e a minha opinião, bem chocante, tá ligado? Tipo, um negócio assim que me abala muito, mano. Me abala muito, porém, algumas coisas aí na vida têm que acontecer. Deixa eu só descer ali, vou mostrar pra vocês um pouquinho, conversar com a rapaziada ali, e aí eu vou explicar essa situação aí. Ó, aqui é a sala, tem um narguzão ali, vizinho de sinuca. Mano, a casa dos meninos aqui é grande, tipo, o negócio aqui é grande. Você vai, ó, até um fundão aqui, ó, vizinho de ping-pong. Ó, piscinão, ó. Ô, louco. Ô, louco, já tá dando um pulo aí. Serviu? E aí, beleza ou não? De boa. Aí sim, hein? Tá quente, né, velho? Tá. Vai no mortal? Amor. Ah, você quer ver, hein? Já vem, tá lá. Ih, ó, acertou, né? Aí sim, hein, tio. Se eu tento fazer um negócio desse, eu já meto a cabeça no canto da piscina ali e é direto pra UTI, mano. Sério mesmo. Ó, vamos ver o que tá rolando aqui, vamos ver o que tá rolando. Esse menino tá no trato aqui que já tá tudo brilhando, filho. Ó, horneteira, tá brilhando. Vai, do Biel. Já é esse zono aí do Diogo. Brabo, hein? Saudade da minha, hein, rapaziada? Nossa, essa daqui é uma das motos que eu tive que eu mais curti, tem, mano? Cê é louco. Ó, o Renanzão tá dando trato. É xirinha, Hugo? Mochilinha. Mochilinha. XJ, nossa, esse xjotano tá bonito, hein? E aí, tio? Tá pelo, hein? Ó, que perreco que eu passei aqui, hein? Cheguei aqui, fui fazer a surpresa, não vou chegar sem avisar ninguém. Cê pra praia, o Rudy almoçando com a filha dele. Sim, tem um bomba ninja e apareceu. Ah, fiquei ganhando uma hora aqui na frente, velho. Até que eu desisti. Ficou uma hora aí na frente? Até que eu desisti de fazer a surpresa e liguei pro Rudy. Daí eu fui encontrar com ele. Ai, 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 mano. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo, mano. Vou mostrar aqui, ó. Caralho, mano, de quem que você é xjota? Xjota da mulher, né, mano? É? Caralho, tá chave, hein, mano? Mano, brabo, hein? Você viu esse desenho aqui? Vamos ver. Louco, hein, mano? Bonito xjota, hein? E esse tanto de papel aí? Os meninos estão cagando tanto assim? Aham. Ah, louco aí, rapaziada? Papel e coca. Ah, doido. A gente só sobrevive disso aqui, ó. Já chegou um fardão aqui, né? Tá tudo brilhando aqui no bagulho, hein? Tá doido, filho. Ó, agora vou falar pra você aí, mano. 1.200 é pique, hein, mano? Aí é vida, hein, mano? Você até viu, mas já... Já. Você aí tá solcando, Diogo? Tá solcando. Nossa, tá no jeito pra cortar giro, então, no bagulho, hein, mano? É, louco, é. Evito cortar giro, mano. Sou ciumento, sou ciumento. Sério? É, louco. Aqui eu ando que é o barulho, que na hora que acelera... Dá uma ligadinha, né, ali. Dá um corte de giro pra nós ver, mano? Não, ligar eu ligo, mas cortar de giro, não. Louco, só um corte só, mano. É, louco, é. Ó, ciumento com a parada, mano. Ô, louco, tio. Um cortinho, hein? Não, um cortinho não pode, não. Quer ouvir o barulho? Dá uma partidinha aí. Um cortinho sai, não sai, não? Não. Nossa, que medo, eu falei. Hã? Que medo é esse de cortar um giro, ó? Não solta. Hã? Não corta. Ô, louco. Ah, feio. Tá no barulho. Cortar não pode. Não, corte, não corte. Ô, louco. Cortar não pode, não. Nossa, uma barulha que tá barulhento, hein, doido? Tá louco. A sua, você deixou só o cano? A minha não, a minha tava com o escapão original mesmo. Tá de boa. Rapaziada, vocês viram ali, mano? 1.200 de jogo tá berrando, hein? Mas eu vou falar pra vocês. Perguntei pra ele, mano, se tinha como ele cortar giro, porque eu queria medir a febre numa coisa, tá ligado? Pensei em fazer um vídeo, mano, trollando ele, acelerando essa moto aí na hora que ele estiver no quarto dele, tá ligado? Bem de surpresa mesmo. E pelo que eu vi ali, mano, ele tem ciúme pra caramba da moto, mano. Então se a gente cortar um giro com aquela moto ali, acho que ele vai morrer do coração. O que vocês acham de eu fazer uma trollagemzinha com ele? Uma trollagemzinha aí bacana, não é não? Comenta aí. Agora, mano, deixa eu sentar aqui pra eu conversar com vocês aí. O R8, mano, o que aconteceu com o R8? Vocês lembram aí que eu tava vendendo ele, já tinha um tempo, né? Já tinha aí, sei lá, mano, quanto tempo tinha, né? É, mano, o R8 é um carro assim, mano, pica, tá ligado? Pica, pica, pica. É uma notícia muito triste, porém animadora, né? Porque algumas coisas se vão pra outras virem. E o negócio é o seguinte, apareceu um comprador pro Audi R8. E esse comprador fechou em comprar o carro. Porém, ele não é lá de Londrina, é um cara do Paraná, só que não é da minha cidade. E ele, tipo assim, ele curtiu bastante o carro. Eu mostrei pra ele tudo sobre o carro, mostrei tudo. E ele falou, mano, eu fico com o carro. Porém, eu preciso ver o carro pessoalmente pra me ter certeza que vale a pena, que você não tá me sacaneando. Sei que você é um cara do bem, Maio, que eu vejo seus vídeos aí e tal, né? Sei da procedência do carro, mas eu preciso ver. E eu falei, mano, tudo bem, só que você vai vir aqui na minha cidade, aqui em Londrina? E ele falou que não conseguia. E eu disse pra ele que eu também não conseguiria ir na cidade dele. E aí, mano, um amigo meu que vende carros ali na região de Balneário Camboriú, parceiro, parceiro demais, tá ligado? Me auxiliou com isso. A gente conseguiu um guincho, né? O rapaz que queria ver o carro pagou o guincho, né? Pagou o guincho pra ir lá ver. E se caso ele não aceitasse ficar com o carro, ele ia pagar pro guincho voltar lá pra minha casa. E agora, o negócio foi o seguinte. Ele viu o carro, o carro foi pra lá, ele pegou e gostou. Ele viu que não tem nada de errado, que tá tudo certo. Que, tipo, é pegar, andar e trollar as entrevisteiras na rua, mano. R8, velho, o bagulho é diferenciado, né? Vocês sabem. Só que só falta uma coisa agora. Uma coisa, sabe? O R8 já não tá mais em casa, né? Ele não voltou pra casa porque o cara que queria comprar ele aceitou, viu tudo, gostou do carro, não tem mais nem o que falar. Porém, ele tá esperando o banco liberar a grana pra poder pagar o carro pra mim. Ele vai financiar lá uma parte do R8. E só daí, na hora que concluir isso, cair o dinheiro pra mim, que meu amigo que tá me ajudando vai poder liberar o carro pra ele. Mas, de qualquer forma, mano, não vai dar errado, né? Não vai dar errado. Porque o cara que tá comprando o R8, mano, ele já teve um R8, né? O cara tem carro. Geralmente, a pessoa que tá comprando o R8 não tá comprando o primeiro carro da vida dela e tal. A não ser que foi uma pessoa, assim, que nasceu em berço de ouro, né? Que ganha, assim, presente e tal. Tô, bebê, um R8. Isso é um caso raro, né? Eu sei que, assim, uma notícia triste, né? Olha esse vídeo. Vou colocar o vídeo aqui, né? Vou colocar o videozinho aqui pra vocês verem. Tão vendo aí, mano, o bagulho no guincho, mano? Cê é louco. Dá dó demais, mano. Dá dó demais, mano. Sério, mano. Dá uma tristeza em ver isso. Lembro que eu falei pra vocês, na hora que eu tava lá no TK aqui, questão de poucas horas, talvez, o R8 já teria um novo dono, teria vendido ele. Na verdade, eu falei isso porque o R8 já estava indo pra cidade dele, pra ele avaliar o carro, ver certinho se era aquilo mesmo que ele queria. Então, por isso, eu falei que, talvez, em poucas horas, ele já não seria mais meu. E, nesse momento, ele praticamente não é meu mais. Agora só tô esperando cair o pagamento, pro nome liberar o carro lá pra ele, né? Aí ia preencher o recibo, mandar pra ele e já era R8. E aí, sim, a gente vai decidir uma nave nova pro canal, definitivamente. Já fiz vários vídeos aqui, falei pra vocês quais carros aqui que eu tenho em mente. Deixa aí nos comentários pra mim qual que é a marca de carro favorita de vocês. Deixa aí nos comentários, só pra mim matar essa curiosidade que eu tenho. Bom, era isso que eu queria falar aí pra vocês. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Já dá até uma motivada, né? Porque eu vou falar pra vocês, hein, mano? Fiquei chateado aí com esse negócio. Ei, meu Deus do céu. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau.